Vendaval na Praia do Presídio, tô aqui só de sunga assistindo a missa, já almocei, só na vida mansa, olha aí o Vendaval aí, ó, com chuva, dia 6, ó, faltando 10 minutos pra 13 horas, dia 6 de dezembro, aí ó, o Vendaval, aí ó, chegou a molhar aqui, ó, entendeu? O vento forte tava 10 vezes mais forte que isso aí, eu pensava que ele ia derrubar esse coqueiro aí, ó, o coqueiro quase encostou no muro aí, já ficou mais fraco, mas ainda tá muito forte aí, vento aí de 60 km por hora, entendeu? Se não mais, né? Vento soprando de leste aí, ó, com chuva, tempo fechado, e uma coisa inusitada, foi de uma hora pra outra, começou isso aí, desde 10 e meia, foi fechando devagarzinho, até chegar o cume, né? Muito bom pra assentar poeira, né? Com as plantas, quer dizer, já não vou gastar nada aí, ó, ainda tá enchendo a piscina de graça aí, ó, e a caixa d'água que eu tenho ali do lado, tudo de graça, porque a água é uma coisa de Deus e é abençoado demais, né? Aí, ó, custo zero aí, 0,800 aí, pra fazer as coisas, tudo na medida. Abraço, tchau! Na rede, no frio, a famosa frase, né? Sombra e água fresca, né? Tchau! Me pergunte se eu lembro da cidade, da zona urbana, não importa se nenhuma. Qualidade de vida é isso aqui, ó, não muito luxo, a simplicidade, gusticidade, entendeu? Ó, barriga cheia, não é só juntando dinheiro não, viu? E sendo escravo do dinheiro, ó, isso aqui não, a tranquilidade, deitado numa rede aí, ó, tô nem aí, o que tá acontecendo na cidade, entendeu? Mas não tô nem aí mesmo. Valeu, um abraço, tchau!